Olá, boa noite. Começa agora mais um Brasil em Pauta. O Brasil ocupa hoje posição de destaque no mercado internacional de alimentos, fibras e energia. Fruto de sua vocação natural para o agro, mas principalmente da base tecnológica desenvolvida nos últimos 50 anos pela pesquisa agropecuária. O diálogo com produtores, organizações científicas e lideranças do setor é a receita para aumentar a eficiência produtiva em harmonia com o meio ambiente. Para comentar a geração de conhecimentos e a inovação tecnológica na agropecuária brasileira, nós vamos conversar com o presidente da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Celso Moretti, nosso convidado de hoje do Brasil em Pauta. Boa noite, presidente. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite, Roberto. Uma satisfação estar aqui no Brasil em Pauta com vocês. A satisfação é nossa. E eu começo perguntando ao senhor a respeito do papel da Embrapa. Nós sabemos aí do foco na geração de conhecimentos, mas vai muito além disso, né? Tem, por exemplo, a preocupação em promover a inclusão produtiva, combater as desigualdades sociais no campo. E se tem, como que se faz isso, presidente? E, Roberto, a Embrapa desenvolveu um papel importante ao longo dessas últimas cinco décadas no Brasil. Junto com os nossos parceiros, as universidades, os institutos estaduais, o setor produtivo, o produtor, a assistência técnica e extensão rural, nós transformamos o Brasil de um país que importava alimentos na década de 70 para ser uma das maiores potências agrícolas e ambientais da atualidade. E, obviamente, que nessa trajetória, nesse papel que nós desempenhamos, teve uma importância muito grande a questão da inclusão produtiva, a questão da transferência de conhecimento, de tecnologia para pequenos produtores, para agricultores familiares, principalmente em parceria com os órgãos de assistência técnica e extensão rural, com os municípios, com os estados e com a União. Então, esse trabalho realmente tem ajudado a melhorar a qualidade de vida no campo. É, que quando se fala em o serviço prestado pela Embrapa, normalmente se pensa em grandes propriedades, agricultura de larga escala, mas tem essa preocupação também em incluir aquele pequeno produtor e dar a ele também a tecnologia adequada ao seu caso. Exatamente, Roberto. A Embrapa trabalha para todas as agriculturas, o pequeno, o médio, o grande, estão no nosso radar. Nós temos centros de pesquisa, por exemplo, como a Embrapa Hortaliças, que fica aqui no Distrito Federal, que trabalha com o desenvolvimento de tecnologias para a cadeia produtiva das hortaliças, e quem produz hortaliças no Brasil normalmente são pequenos agricultores familiares, pequenos produtores. Da mesma forma, no Nordeste, em Sobral, quem está nos acompanhando aqui na TV Brasil e que está lá no Nordeste, sabe da nossa unidade que trabalha com caprinos e ovinos, que também é uma atividade do pequeno produtor. Certo. E é interessante a gente voltar um pouquinho no tempo aí, lembrando que a Embrapa vai completar 50 anos em 2023, né? E meados do século XX, o mundo passou por uma grande inovação tecnológica na agricultura, com a disseminação de práticas, como produção de sementes, uso de fertilizantes químicos, a mecanização agrícola, irrigação, tudo isso ficou conhecido aí como Revolução Verde, não é? E como é que foi, no caso do Brasil, ao longo, então, desses 50 anos, quais foram os principais avanços da nossa agricultura nesse contexto, presidente? Eu acho que nós podemos sumarizar, Roberto, em três grandes pilares o avanço que aconteceu na agricultura brasileira nessas últimas cinco décadas, né? O primeiro, sem sombra de dúvida, foi a conquista dos cerrados, nessa região que nós estamos aqui, a transformação de solos ácidos e pobres em terra fértil. Então, esse é o primeiro pilar. O segundo foi a tropicalização de cultivos e a adaptação também aos trópicos de animais. Nós trouxemos a soja da China, introduzimos pelo sul do Brasil e hoje ela já é plantada até próxima à linha do Equador. Fizemos mesmo com as pastagens, com as forrageiras, trouxemos da África, adaptamos ao Brasil. Também com os animais, o gado de leite holandês, o gado indiano, que foram adaptados aqui também. E nós desenvolvemos o híbrido, Roberto, que é o girolando, né? Que é uma mistura do giro indiano com o holandês europeu. Juntando as características positivas das duas raças. Exatamente. Esse não estava na Arca de Noé, foi desenvolvido aqui pelo Brasil. E o terceiro pilar foi o desenvolvimento de uma plataforma de produção sustentável, né? Com o plantio direto, integração lavoura, pecuária e floresta, fixação biológica de nitrogênio. Então, acho que esses três grandes avanços, esses três grandes avanços que nós conseguimos na agricultura brasileira são parte dessa história de sucesso. Certo. E a senhora mencionou a tropicalização de cultivos, né? E a soja é um caso de sucesso, né? Mas tem um outro caso que merece ser lembrado aqui, que é do trigo, né? A adaptação do trigo ao cerrado brasileiro, depois da correção desse solo, né? Todo o trabalho de melhoramento do trigo para diminuir a nossa dependência em relação ao trigo importado, né? Aliás, esse caso aí é bem emblemático e mostra a expertise da Embrapa no melhoramento genético de plantas, né? Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho como que é isso aí, em poucas palavras, eu sei que é complexo, mas como que se faz, né? O melhoramento e a adaptação de uma planta, de um outro clima para o nosso clima tropical. Eu tenho falado muito sobre o trigo, principalmente depois do conflito no leste europeu. O Brasil, como você bem colocou, Roberto, ainda é um importador de trigo, uma das poucas commodities que nós importamos. E há mais de 40 anos nós começamos a trabalhar com o melhoramento genético do trigo com adaptação. E a partir de 2010, 2012, começamos a trazer o trigo para os cerrados, né? Desenvolvemos variedades que são adaptadas aqui ao cerrado, a região mais tropical, né? E isso tem crescido de forma bastante interessante, que até impressiona as pessoas no mundo, que conhecem o trigo produzido em regiões frias, né? Argentina, Estados Unidos, Canadá, Rússia, Ucrânia, enfim, são países que produzem o trigo. E a Embrapa mostrou que é possível produzir e colher trigo nos trópicos. Esse ano, nós temos uma demanda estimada de 13 milhões de toneladas, mas o Brasil já vai produzir 9 milhões de toneladas aproximadamente. Ou seja, nós acreditamos que com essa velocidade, com esse crescimento que nós estamos vendo nos últimos anos, é possível que em 5 anos o Brasil seja autossuficiente na produção de trigo. E além de autossuficiente, tem também aquela questão que a indústria necessita de um trigo com uma certa qualidade para obter os produtos da panificação, né? Ou seja, o glúten, o teor de proteína, né? Quer dizer, isso também está no foco da pesquisa com o trigo. Sim, está no foco da pesquisa com o trigo, Roberto. O trigo que a Embrapa desenvolveu para os cerrados, o trigo tropical, ele é um trigo de excelente qualidade. Ele tem aí aproximadamente 15% de proteína, o que faz com que ele seja chamado de trigo pão. Então, a ciência realmente mostrando que é possível fazer coisas que ninguém imaginava e ainda produto de qualidade. Muito bom. O senhor falou da difusão do conhecimento, a extensão rural, assistência técnica. Eu lembro que a Embrapa, assim, tem um foco de pesquisa bastante abrangente, né? Afinal de contas, são várias áreas de atuação, são mais de 40 unidades espalhadas pelo território nacional, cobrindo todos os biomas que o Brasil apresenta, né? Então, vai desde biotecnologias, assim, acessíveis, como controle biológico de pragas e doenças de plantas, até a agricultura de precisão, né? Com o uso de tecnologia digital. Como é que faz, presidente, para que toda essa tecnologia chegue ao produtor, seja ele pequeno, médio, grande, do norte, nordeste, do sul, enfim, qual que é a estratégia? Eu costumo brincar que a Embrapa trabalha de ásia, de alface a zebu. A parceria com os produtores, com os municípios, com os estados, com a União, com, por exemplo, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR, com os órgãos de assistência técnica e extensão rural, com as cooperativas, né? Então, é essa parceria com as universidades, enfim, são vários parceiros que possibilitam que os conhecimentos que são gerados nas nossas 43 unidades em todo o território cheguem até a ponta, né? E esse é o nosso objetivo, gerar soluções por meio da pesquisa e desenvolvimento para os problemas do agro-brasileiro. Agora, os parceiros, além de cooperarem na difusão, eles também trazem demandas de pesquisa? Eu pergunto mais especificamente sobre parceiros como empresas privadas. Como é que se dá esse tipo de parceria e como lidar com tantos interesses em jogo, né? São tantas cadeias produtivas. Como é que a Embrapa concilia tudo isso num planejamento de pesquisas que atenda a sociedade como um todo? A Embrapa, ela tem alguns documentos que são norteadores da sua estratégia. Então, nós temos um documento chamado Visão, que aponta para os caminhos futuros da agricultura brasileira. Esse documento é desdobrado num planejamento estratégico, que aponta também, enfim, a estratégia que a empresa vai adotar. E cada unidade, cada centro de pesquisa também tem uma agenda conectada a todo esse planejamento. A Embrapa é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Nós temos uma agenda robusta, nós temos um papel social importante para a cumprir. Mas nós também, obviamente, trabalhamos em parceria com o setor privado. Então, nós recebemos demandas do setor privado e traduzimos essa demanda em projetos, em contratos, que revertem recursos que são aplicados mais na pesquisa. Tá certo. Para nós fecharmos essa primeira parte da entrevista, eu vou pedir para o senhor detalhar um pouquinho aquele aspecto já mencionado aqui de apoio ao pequeno produtor. O que a Embrapa faz em relação ao pequeno produtor, à agricultura familiar? Nós temos dias de campo, nós temos cursos presenciais, agora que a pandemia, felizmente, está ficando para trás. Como eu disse, nós temos uma capilaridade muito grande no território brasileiro, e como você colocou, estamos presentes em todos os biomas. E agora também, cursos online. Nós crescemos assustadoramente o número de cursos online. Então, é assim que nós chegamos até o produtor, o agricultor familiar. Tá, muito bom. Até aqui, nossa conversa está ótima, né? A gente falou bastante sobre os avanços da agricultura, a participação da Embrapa nesse processo. No segundo bloco, eu vou querer conversar com o senhor um pouquinho em relação a expectativas, né? O que vem por aí de novidade, de inovação no campo do desenvolvimento científico para este setor. A gente vai fazer agora um intervalo, está bem? Bom, hoje a gente recebe aqui no Brasil em Pauta o presidente da Embrapa, Celso Moretti. Não saia daí! Estamos de volta com o Brasil em Pauta, hoje com o presidente da Embrapa, Celso Moretti. Presidente, um dos principais desafios da pesquisa em agropecuária é conciliar a eficiência produtiva com a sustentabilidade da produção. O senhor poderia destacar quais são as principais contribuições da Embrapa nesse sentido? Ao longo dessas últimas cinco décadas, Roberta Embrapa, ela contribuiu com a agricultura, com a pecuária e com o setor florestal brasileiro, desenvolvendo um conjunto de tecnologias, um conjunto de soluções que apoiaram esse setor, que é um dos setores mais pujantes da economia brasileira, a produzir com competitividade e com sustentabilidade. Eu cito aqui o plantio direto, que é também conhecido como plantio sobre a palha, que hoje já ocupa quase 35 milhões de hectares. Isso, percentualmente, daria quanto da área plantada, mais ou menos? Da área plantada com grãos, aproximadamente 72 milhões em primeira e segunda safra. Então, nós estamos falando em 50% com plantio direto. Acho que a fixação biológica de nitrogênio, e essa semana nós tivemos um trabalho reconhecido com a fixação biológica de nitrogênio de uma pesquisadora nossa, a Maria Ângela Gria, e o uso de bactérias sequestrando nitrogênio da atmosfera e entregando para a soja. Controle biológico, que no outro bloco você também citou. Então, é um conjunto realmente de soluções que dá competitividade e sustentabilidade. Então, só para eu entender, e o telespectador também, a associação de uma bactéria à semente, eu imagino, faz com que o processo metabólico dessa bactéria extraia nitrogênio da atmosfera e forneça à planta, reduzindo, inclusive, a necessidade de fertilizante químico, é isso? Exatamente, Roberto. Isso foi uma tecnologia que nós começamos a trabalhar na Embrapa na década de 90. Então, é uma bactéria que é colocada junto com a semente no solo, e como a maior parte do ar que nos circunda é nitrogênio, ela pega esse nitrogênio e entrega para a planta da soja. E isso reduz a necessidade do uso de adubo químico, que é o nitrogênio que vem de uma fonte fóssil. Então, além de o produtor brasileiro economizar recursos, nós contribuímos para reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Ou seja, produtividade e conservação ambiental, né? Exatamente. Muito bom. Agora, que tipo de tecnologia, pensando agora no futuro, né, que também alie a produção com a sustentabilidade, o senhor vê com potencial para dar um salto de qualidade, para revolucionar a produção agropecuária brasileira nos próximos anos ou próximas décadas. É, não é fácil escolher uma tecnologia, né? Mas se eu pudesse escolher, eu creio que os sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta. Com que isso? Na mesma área, você tem uma agricultura, né, por exemplo, pode ser milho, né? Aí você colhe o milho e você entra com a pastagem, né, com o capim. Aí vem o gado, que pode ser gado de corte ou gado de leite, pasta naquele capim, consome. E na mesma área você planta árvores, né? De tal sorte que o produtor, ele não depende mais só de uma cadeia produtiva, né? Ele tem ali pelo menos três cadeias produtivas que podem ajudá-lo a produzir renda para ele, né? Então, os sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta, que a gente chama de intensificação sustentável, eles estão crescendo e nós entendemos que até hoje já são 18 milhões de hectares. Nós acreditamos que até 2030 nós vamos passar de 30 milhões de hectares. Agora, o grande produtor, ele vê com bons olhos também essa possibilidade dos sistemas integrados? Porque me parece que a mecanização, ela apresentou um cenário, assim, de certa forma, marcante para o agro nacional, né? Grandes extensões com monocultura. Como é que está a cabeça do grande produtor hoje? Ele está aberto a essa novidade? O agro brasileiro, ele é mega diverso. Nós temos desde produtores de morango, que tem uma área aí de 2, 5 hectares, produtores de grãos com grandes extensões de área. O fato é que grandes produtores, inclusive no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, com grandes extensões de área, 30 mil hectares, viram que o sistema ILPF pode ser, integração, lavoura, pecuária e floresta, pode ser uma alternativa interessante de produzir mais e com sustentabilidade. Muito bom. Agora, um outro detalhe falando aí de sustentabilidade, os trabalhos da Embrapa sempre foram referência para zoneamento agrícola no país, o que é essencial para se garantir produtividade, eficiência produtiva e também a conservação ambiental. Mas a gente está atravessando um momento difícil, isso é o mundo todo, esse quadro de mudanças climáticas desafiador. Eu queria saber do senhor aí se a Embrapa está colocando foco nas pesquisas nessa linha, se tem alguma coisa aí que a Embrapa pode oferecer para os produtores rurais, de forma a mitigar os impactos do aquecimento global. Uma das áreas que nós temos investido de forma significativa é a adaptação e mitigação das mudanças climáticas. Hoje nós temos, para quem está nos acompanhando aqui, acompanhando no Brasil em pauta, mais de 500 pesquisadores trabalhando só com mudanças climáticas. O sistema ILPF é uma forma de você, a quantidade de carbono, vamos dizer, de gás de efeito estufa que é produzido pelos animais, pode ser neutralizado pela agricultura e pelo componente florestal, o que é possível, então, nós pensarmos em produção de carne de baixo carbono, leite de baixo carbono, algodão de baixo carbono, e isso é uma marca interessante para o mundo todo. Então, assim, nós temos avançado num conjunto de tecnologias que vão cada vez mais preparar a produção brasileira para se adaptar a esse cenário de mudanças climáticas. Tá certo. Agora, a gente fala de pesquisa, tem que falar de financiamento de pesquisa também, né? Essa é uma questão importante aqui. Nós sabemos que ciência e tecnologia demandam aí bastante investimento, né? Agora, aqui no país, a gente tem também muitas necessidades em várias áreas, né? Como é que a Embrapa lida com isso? Como é que ela espera manter, pelo menos, ou quem sabe, aumentar o seu orçamento para pesquisas? A Embrapa é uma empresa pública que depende do recurso do Tesouro Nacional, né? E todos os anos, nós publicamos o que nós chamamos do balanço social, e nós mostramos para a sociedade brasileira, né? Para cada real que foi investido na Embrapa, quanto que nós devolvemos para a sociedade brasileira. Em 2021, para cada real que a sociedade colocou, nós devolvemos 23 reais para a sociedade brasileira, mostrando que vale a pena investir em pesquisa, em desenvolvimento e inovação agropecuária. Mas nós não estamos confortáveis só com o recurso público. Nós estamos indo atrás do setor produtivo, do setor privado, né? Para aumentar a capacidade de captação de recursos, inclusive pensando em novos modelos de negócio. Então, expandir a base de financiamento para as pesquisas. Muito bom. Falando agora da internacionalização da Embrapa, né? Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente o que nós estamos construindo com esses projetos de cooperação com outros países e também como é que está a imagem da Embrapa lá fora. O Brasil e a Embrapa e seus parceiros, o Brasil foi o único país do cinturão tropical do globo, quando a gente olha para essa região próximo à linha do Equador, que conseguiu desenvolver um modelo competitivo e sustentável de agricultura por meio da ciência. Nós estaríamos aí nos colocando lado a lado com países africanos, com Austrália, para essa comparação? Na verdade, com a capacidade do Brasil, no cinturão tropical nós não temos ninguém que consiga ser tão produtivo, tão eficiente como o Brasil. Isso, obviamente, desperta o interesse de países latino-americanos, de países africanos e do sudeste asiático. Eu tenho viajado bastante, principalmente depois que as fronteiras abriram no ano passado, e a Embrapa é sempre recebida com um sorriso no rosto pelos nossos parceiros que querem conhecer essa fantástica história da transformação da agricultura brasileira feita por meio da ciência. Isso é basicamente um trabalho de cooperação entre países ou isso é um negócio? Eu acho que as duas coisas, Roberto. Nós temos o que nós chamamos de cooperação científica, que acontece, por exemplo, com os Estados Unidos. Nós temos um escritório lá, nós chamamos de Embrapa América do Norte, Estados Unidos e Canadá. Nós temos na Europa, a Embrapa Europa, que fica na França, que trabalha em parceria com países europeus. Temos aberto uma frente nos Emirados Árabes Unidos, no Oriente Médio, e temos a cooperação técnica, com países em desenvolvimento, onde a Embrapa, em parceria com outros países, transfere tecnologia e melhora a produção desses países. Tá certo. Como a gente já comentou, a cobertura que a Embrapa proporciona para a agropecuária é total. A gente já falou de trigo, soja, um pouquinho de pecuária. Dá para o senhor apontar, assim, um campo da agropecuária brasileira que tem uma grande possibilidade de expansão nos próximos anos? Nós acabamos agora, Roberto, no aniversário de 49 anos, na Embrapa, de lançar um documento chamado Visão de Futuro do Agro Brasileiro. Ele tem lá, ele está na internet, para quem quiser, enfim, consultar, tem oito grandes mega tendências. Mas eu vou me ater aqui a três. Sustentabilidade. Cada vez mais o Brasil e o mundo vai estar preocupado em se produzir mais, com mais sustentabilidade. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão da agricultura digital. O uso de drones, sensores, internet das coisas, inteligência artificial vai avançar para que a agricultura seja ainda mais competitiva e sustentável. E, por último, o que a gente chama de biorevolução. O uso da biotecnologia, o uso da edição genômica, você editar o genoma das plantas e de animais, para ter plantas mais produtivas, mais resistentes a pragas e mais adaptadas às mudanças climáticas. Então, são três grandes apostas aí para o futuro. O 5G entra nisso também? O 5G entra com certeza, Roberto. Nós, na agricultura digital, nós já tivemos a oportunidade, no ano passado, de testar a tecnologia 5G na nossa unidade lá em Londrina, a Embrapa Soja. E nós pudemos ver o que pode ser a tecnologia 5G no agro. O Brasil precisa resolver o problema da conectividade. Nós temos um número reduzido de propriedades rurais que têm conectividade. E esse é um desafio que o Brasil precisa ainda vencer. Presidente, essa conversa vai ter que continuar num próximo programa. Tem muita coisa ainda para a gente falar, né? Sem dúvida. Vai ser um prazer voltar aqui. Muito obrigado pela sua participação aqui no Brasil em Pauta. Agradeço. Bom, hoje nós recebemos o presidente da Embrapa, Celso Moretti. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acompanhar as nossas redes sociais ou baixar o TV Brasil Play. E o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho